E houve um dia, como nenhum outro, em que a Marvel juntou o seu personagem mais depressivo com o seu roteirista mais maluco. E assim surgiu o surfista prateado Liberdade, que chegou agora no Brasil aqui pela Epic Collection. Pra quem não tá ligado, Stephen Gohart é o principal autor desse encadernado e ele é um cara bem controverso. Metais a galera ama e a outra metade o odeia com força. Ele tem muitos quadrinhos bizarros, tanto na Marvel quanto na DC. Na Casa das Ideias ele passou por Vingadores, Defensores, Doutor Estranho e por aí vai. Sempre deixando um rastro de doideira por onde passou. E até na distinta concorrência ele fez sua fama, principalmente à frente do Homem Morcego, com destaque para algumas edições que saíram no encadernado Batman Estranhas Aparições. Onde ele, ao lado do desenhista Marshall Rogers, escreveram umas quantas histórias estranhas como o próprio título sugere. E a Marvel resolveu unir os dois ao surfista prateado para repetirem a dose. Só não sei do que é a dose, mas vou aceitar uma pra ver se eu consigo entrar nessa vibe dessa galera aí. Mas enfim, antes de entrarmos nos absurdos dessa HQ, eu tenho que te pedir que se não for inscrito, se inscreve aqui no jibizinho e já curte esse vídeo. Minha eterna gratidão por essa situação. E agora sim vamos tentar identificar que droga que o pessoal estava usando aí nesse troço aqui, né? O encadernado abre com uma pequena história chamada A Resposta de Stan Lee e John Buscema e fecha com Marvel Fanfare 51. As duas histórias saíram há pouco tempo na edição de luxo Grandes Tesouros Marvel Surfista Prateado Juízo Final, que já passou aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. O destaque fica pra essa Marvel Fanfare, que na realidade seria o primeiro capítulo do título do surfista prateado, escrito pelo Steven Gohart. Porém, ia ser a arte do John Buscema. Sim, o desenhista originalmente pensado pra série era o Buscema, que já tinha trabalhado com o próprio Stan Lee no primeiro título solo do personagem. Porém, deu algum rolo e o Engelhardt reformulou seus conceitos junto ao Marshall Rogers e fizeram algo bem diferente. Originalmente, o surfista ficaria preso à terra e se envolveria com o Mantis e lutaria com os Cris. Porém, na reformulação, ele conseguiu sair da terra e se envolveu com a Mantis e lutou contra os Cris. Mas vão com calma, que antes disso, ainda tem uma edição especial do surfista, escrita pelo Stan Lee e com arte de quem? John Byrne. Excelente história que apresenta a origem do personagem, tornando mais fácil pra se compreender tudo o que temos nesse encadernado. Mas a história não fica só na origem, né? O herói procura a ajuda do Quarteto Fantástico pra sair da Terra. Caso você não saiba, o Galactus o trancou no nosso planeta, impossibilitando que o surfista voasse o universo afora. Reed descobre uma brecha no campo de força que prende o surfista, que ao se libertar, vai até o seu planeta natal Zen-la e descobre que Galactus se alimentou do mesmo. Mas os antigos moradores voltaram para lá e fizeram uma pequena base, mesmo que o planeta estivesse completamente destruído. E não somente isso, a Shalabal, que é o maior amor da vida do Noreen Red, antes de se tornar o Arauto de Galactus, não tá mais no planeta. Ela foi levada por Mephisto, um grande antagonista do surfista, pois o demônio meio que se apaixonou pela alma pura do prateado e tenta de tudo pra pegá-la para si. E pra isso até sequestrou sua amada, o que leva um confronto entre os dois que termina com o herói abrindo mão da sua liberdade longe da Terra para que sua amada voltasse a Zen-la, com parte do poder cósmico do herói, tornando possível reviver seu planeta. E aí sim, entram Stephen Gohart e Marshall Rogers, na nova mensal do surfista prateado. E eles já começam com tudo, colocando o herói pra brigar com o campeão, que é um dos anciões do universo, aqueles caras que existem desde o Big Bang e que foram os primeiros donos das joias do infinito. O campeão expõe que uma nova guerra entre Cris e Skrulls está prestes a começar. Os Skrulls perderam seu dom de metamorfose e vão atacar os Cris com tudo antes que eles descubram. Além disso, Galactus pode estar se curvando à vontade dos Skrulls após os alienígenas capturarem a nova arauta do Devorador de Mundos, Nova. O surfista então faz algo que não tinha pensado até então. Ele entra em uma nave com o Quarteto Fantástico, sem a prancha, deixa o planeta e, enfim, chama a prancha. E é assim que ele consegue sair da Terra. O Engelhardt faz o óbvio parecer bobo, ou vice-versa. O fato é que depois disso a história engrena e vai bem longe. A leitura pode ser um pouco maçante pra alguns, né? Estamos falando de um quadrinho que, apesar de ter saído no final dos anos 80, é escrito por um cara que se desenvolveu nos anos 70, escrevendo bastante, literalmente. E de forma bem maluca, como eu já disse na introdução. Eu mesmo comecei a ler essa história e ficava meio sonolento com ela, mas ela vai se firmando com o tempo e me fez gostar bastante do que ela apresentou. E que eu vou pontuar de uma forma mais rápida e simples. Essa Segunda Guerra Cris Cru é bem explorada, mostrando o confronto em diversos planetas e com o surfista intervindo para que nem a Terra, nem Zen Lá sofressem represálias. O surfista tenta engatar um relacionamento com o Xalabau, mas ela é uma espécie de imperadora do seu planeta e faz com que ela não queira dividir sua atenção com o amor do herói. Ele, então, acaba conhecendo o Mantis, que foi criada pelo Engelhardt e que sofreu muita rejeição do público nos seus primórdios. Ela era uma ex-prostituta vietnamita que se revela a Madonna Celestial, que uniria a raça alienígena Kotati com os humanos, mas foi tudo tão confuso e controverso que a Marvel decidiu dar um sumiço nela. E daí o autor trouxe ela de volta. Ela se apaixona pelo surfista, assim como já havia se apaixonado por outros oito ou sete personagens, mas que, no fim, acabam juntos, depois de muita insistência por parte da moça. Além disso, vemos os Anciões se unindo para eliminar Galactus. Eles descobrem que o Devorador de Mundos vem de outro universo, anterior ao deles. Ele seria mais velho que os tais Anciões. E isso já é um motivo suficiente para quererem matá-lo. Mas matar o Galactus traria o fim desse universo, algo que sempre fica subentendido, afinal ele traz uma espécie de equilíbrio para a realidade. Depois de muita treta e com a ajuda do surfista e da Nova, os Anciões são derrotados e até vemos Galactus cumprimentando a eternidade. E claro, a tal guerra Chris Cruz se faz presente em todo o arco, inclusive levando o surfista a confrontar Ronan, o acusador, e até um Skrull que se passava pelo herói, conseguindo até se equiparar com seus poderes. Destaque para a luta entre o Prateado e a Inteligência Suprema, a líder dos Krees, que descobrimos que tinha em sua posse uma das joias da alma, que ele ajudava a controlar sua mente, que se unia a de bilhões de Krees. Quando o surfista pega a tal joia, ele é levado para uma aventura completamente bizarra, lutando com um exército Kree e diversas criaturas saídas de drogas fortíssimas, que me lembrou a história vivida pelo Warlock quando ele entrou na joia lá na Saga do Thanos. Um fato curioso dessa fase é que começa com o surfista todo apaixonado pela Xalabau, que depois de uns beijinhos, dá um fora nele. Daí o cara conhece amantes e vai até os finalmente com a moça, depois de muita insistência dela. Mas no fim, ele já fica mais libidinoso, chega na nova e dá uns pega nela, que ali foi brincar com o perigo, porque o próprio Galactus estava apaixonado pela moça. E por falar no Devorador de Mundos, ainda tem tempo de vermos sua origem pelas mãos de Jack Kirby. Uma história espetacular, lindíssima, e que mostra tudo o que importa sobre o surgimento de um dos maiores antagonistas do universo Marvel. Para não falar que eu não falei da arte, John Byrne, John Buscema e Jack Kirby já são bem conhecidos de todo mundo, tenho certeza. Surfista prateado no traço desses mestres está fixo na nossa memória faz horas. E em alguns momentos do encadernado, temos o Joe Stetton na arte, trazendo um surfista bem parecido com aquele feito pelo Byrne. Mas o Marshall Rogers faz algo diferente. O herói está sempre com um olhão mais arregalado, e mesmo com um porte físico bem semelhante ao do Buscema, a gente nota uma diferença bem grande. Rui não é, mas como eu e provavelmente você não estamos muito habituados com outros artistas, esse surfista dá uma sacudida na gente. Eu sei que o que eu falei do roteiro já deve ter dado um nó na tua cabeça, mas vou te apavorar mais um pouquinho. Se tu estava pensando em ler isso aqui, te prepara que aqui tem referência aos seguintes quadrinhos. Guerra Cris Cru, quando o confronto entre as duas raças alienígenas passa pela Terra. Aquele quadrinho dos Vingadores, né? Saga da Madonna Celestial, onde vemos o papel da amantes e as origens do conflito entre Cotates contra Cris, e como isso levou a guerra contra os Skrulls. Saga de Thanos, onde vemos um pouco dos anciões do universo e das joias do infinito. Hulk do Bill Mantlo, quando vemos o poder da joia da alma do jardineiro, e o surfista tenta usar o poder do Hulk para sair da Terra. Torneio dos Campeões, onde o Grão Mestre consegue se tornar imortal. Saga dos Vingadores, quando os Skrulls deixam de ser transmorfos. E é quase certo que tem outras referências que nem eu peguei, e que se você já leu e entendeu, pegou essa referência extra? Então bota aí nos comentários, por favor. Ou seja, esse quadrinho não é recomendado para não iniciados no absolutamente licérdico universo cósmico da Marvel dos anos 70. E pra mim isso aqui é fantástico, mas não é pra todos, tá? Tô falando sério. Eu nunca havia lido todos esses materiais. Até porque a maior parte disso aqui era inédita aqui no Brasil. E fui surpreendido em ver o quanto o Steven Gohart seguia doidaço sendo o mesmo maluco de 10 anos antes. E que bom que ele se manteve na brisa. Só assim pra ver essa doideira que se chama surfista prateado liberdade. E era isso por hoje. Se você não for inscrito, se inscreve. Obrigado por você que tá sempre aqui no jibizinho. Boa sorte pra quem for ler isso aqui. Toma um chazinho de melissa. Sei lá, um chazinho de cogumelo talvez. E era isso por hoje. Forte abraço e tchau.